O tamanho da empresa, a complexidade das nossas atividades começaram a exigir mais da ferramenta que a gente tinha do que realmente ela poderia trazer. Procuramos a SAP, a SAP indicou a Opertools para vir conversar com a gente. A primeira preocupação nossa foi de engajar a equipe, a equipe logo no começo comprou a ideia do SAP e do que ele traria para a gente. No segundo momento a gente teve a adaptação dos nossos processos com a ferramenta. Bom, com a implantação do Business One, nesse primeiro ano que a gente está utilizando a ferramenta, nós ganhamos num primeiro momento a credibilidade, a efetividade dos nossos processos. Então a informação ela chega no final, aqui no contador e no responsável fiscal com uma credibilidade. Desde a compra do produto ou do serviço que a gente consome para a nossa prestação de serviço, para as nossas operações, toda a informação ela é preservada dentro do sistema de forma que se mantenha a integridade dela do início ao fim da cadeia. A escrita fiscal, o SPED, o processamento de contábeis eram relatórios. Isso para a gente foi uma cereja que a gente queria e foi a cereja que a gente conquistou. Realmente o SPED, todas as obrigações acessórias, toda a parte contábil, são relatórios que a gente tira do sistema porque a informação já está ali dentro permeando de forma íntegra. Eu acho que esse foi o maior ganho que a empresa teve com o SAP. Foi a consolidação dos processos, a garantia da informação e no final ali um relatório gerencial consolidado, bem feito, bem acertado. Obrigado. 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 Obrigado.